Um beijo, bem-vinda. Ah, é um prazer estar aqui. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Aliás, a gente se conhece há tantos anos. Nossa, mais de 20 gravamos TV. Você ainda era bem cabeludão, lembra? Bons tempos, bons tempos. Então, uma notícia boa. O Rota, ele te chamou pra um bazar. É sexta e sábado no Paquembo. Tá nas minhas redes sociais, se alguém quiser ir, porque eles fazem próteses pro Hospital do Câncer. E eu sou voluntária. Ajuda um pouquinho, né? Tem que ajudar. Se cada um fizer um pouquinho, não pesa pra ninguém, né? Exatamente, exatamente. E esta clutch linda que você vai nos ensinar hoje? Hoje, nós vamos reaproveitar a sacaria de café. Nós temos a maior de 60 quilos e a menor. Ali é 45. Então, vejam, aquela é a menor, tá? A de baixo, que eu fiz ali um carteiro, já é a sacaria de 60. Aquela que é de homem, de baixo, de carteira. Muito bonita, muito bonita. Vende muito na semana do café e também pra impressos que trabalham com café. Você sabe que eu gosto de trabalhar. É reaproveitamento também, né? É. Eu utilizo já o saco novinho também, né? Quem tem aí na fazenda, aproveita. Aqui, como a nossa sacaria, ela é muito aberta, ela é molinha, vocês poderão estruturar com a Manta R1, a Manta R2, dublado, máquina caseira. Eu tenho industrial. Você pode colocar uma espuma mais grossa, uma lona. E aqui eu trouxe a opção de vocês estruturarem a sacaria de café. Vocês vejam que ela é muito aberta. Eu passei uma cola pano, coloco a sacaria, ferro de passar. Ah, não quer passar o ferro? Espera secar que ela vai estar sequinha. Olha como ela fica bem estruturada. É mesmo, hein? Aqui você fez aonde? Cola, cola no amarelo e depois você põe a sacaria em cima e passa o ferro de passar. Isso aqui é o quê? Lona? Lona. Ou um tecido que não encolhe na hora que passa a cola. Cola de pano ou até aquela cola de rótulo azul. Só que a cola de pano é boa porque você lava e ela não vai descolar. Certo. Tá bom? Então, você quer... É porque a juta desfia bastante, né? Desfia e... Isso até ajuda a não desfiar. É, exatamente. A estrutura... E não desfia. Mesmo assim, eu passo um zigue-zague à volta do recorte. Tá. Você quer fazer um tricoline, um outro tecido? Isso aqui se chama dublagem de tecido. Você pode criar qualquer tecido e não precisa nem estruturar com nada. Aquela bolsa, a parte de baixo, eu fiz ela toda assim, ela fica super armadinha. Ótimo. Então, o que que eu utilizei aqui? Eu utilizei... Veja os moldes. Vamos passar os moldes? Foi deixado pra equipe. Depois eu vou postar no meu Instagram também, pra que as pessoas possam fazer. Certo. Vocês poderão ampliar ou diminuir a modelagem com um ou dois centímetros... Certo. Como vocês quiserem. Vamos ver. Só o pessoal tira a print lá de casa. Tira a print. Tira daqui, peraí, pronto. Isso. Então, a tampa, nós temos uma vez a juta, pode colocar uma vez espuma também, que ela é espuma armada ou a espuma com TNT também dá. Certo. E uma vez forro, nós temos 27 por 13. 2,5 pra colocarmos um botão imã. Na nossa, pra ela ficar bem estruturada, eu coloquei dois botões imã aqui na nossa. Certo. Aí o corpo, nós temos 27, altura 19 e 37 a parte inferior. Ela é meia trapézio, né? Certo. A tela de juta, pode ser a raiolo, a raiolo seria assim, a natural ou a sacaria. A opção de hoje é a sacaria do café. Eu quero lembrar que os moldes já estão lá no nosso Instagram, faça você mesmo TV. Certo, Del Carmen? E o que nós vamos fazer, Rogério? Você vai ver que é tão simplesinho. Costurar, faço, faço. É. Essa bolsa, eu já fiz até bolsa de casamento com tecido do vestido que sobrou um retalho. Você faz a bolsa do mesmo tecido, põe uma renda. Essa bolsa, você faz qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho. Quando você vai começar? Nós vamos começar pela tampa, que é o mais complicadinho. O resto é bem facinho. Então, olha, eu estruturei, olha como ela fica bacana. O que vocês têm que pensar? Que a modelagem tem que ficar pelo menos 0,75 do escrito, para que depois você não vai comer. Tem a margem de costura aí. Sabe o que fica bonito também? Você pegar o Cafés do Brasil, jogar para a parte inferior e a parte de cima deixa o verde. Porque aí você não tem problema com a modelagem. Acertar. Porque às vezes a gente erra também, corre para lá e depois vai ver estragou a tampa. Verdade. Então, nós pegamos, estruturamos, ela vai ficar bem durinha. Às vezes a cola passa, dá uma manchadinha, porque a nossa sacarela é bem aberta. Eu risco, deixo uma margem maior e o que eu vou fazer? Eu sempre vou costurar para a parte de dentro do risco. Por que nunca no risco? Porque senão vai dar problema na modelagem. Um milímetro de cada lado e depois você não fecha a bolsa. Perfeito. É engraçado a gente falar isso, mas é verdadeiro. Então, aí nós vamos costurar em volta toda a tampa, tá? Eu estruturo bem. Então, aqui nós vamos passar a volta toda. E a parte... Que tipo de agulha, linha que você utiliza? Aqui na nossa caseira, agulha normal, linha normal. Se fosse a industrial, vocês usariam a 6 ou a 4. Se for a transporte duplo, aí você pode usar só a número 6, se quiser. Vejam a máquina de vocês. Máquina comum faz, a máquina comum faz. Eu já trouxe a opção para isso. Isso é legal a gente saber. Né? É legal saber. Outra coisa também que vocês devem fazer é o seguinte. Faz um teste anterior para ver se a máquina... Tem máquina que costura até sintético couro e é antiga, né? É verdade. Aquelas pretinhas, por exemplo. Mas, às vezes, vocês vão costurar e vai danificar a máquina. Essa máquina, por exemplo, ela foi feita para tecidos leves, tricolinho suave, nada assim muito pesado. Mas a gente coloca e a máquina vai, né? Só que depois, se der problema à máquina, vocês já sabem que foi do excesso da grossura. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos imaginar que nós costuramos aqui toda a volta, vamos recortar sobre o nosso risco. E o que eu vou fazer? Nós vamos aqui colocar o zigue-zague dessa máquina. Uma boa pergunta. Eu acho que é o número 6, né? Então, vamos lá, vamos ver. É o 6. É. O 6. E o que eu vou fazer? Eu vou passar... O 3, ó. O 3. O 3 também dá. Esse é... É pespontado, né? Pespontado. 3, não. 3. Isso. Então, o que... Você quer diminuir a largura? Não, pode deixar. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Ó, cortamos toda a volta. Vamos imaginar que eu já cortei tudo. Eu quero explicar a bolsa inteira para vocês. E aí, nós vamos passar um zigue-zague à volta. Quem tem máquina de overlock, pode fazer um outro. Melhor ainda. Coloquem um zigue-zague da cor natural da juta. Porque, às vezes, você dá uma esbarradinha, o zigue-zague grande vai aparecer. Claro, eu vou fazer isso a volta toda da tampa. Quer ver? Só segura aí para a gente mostrar. Olha aqui, ó. Você sabe que ficou bonito no amarelo? É, ficou. Ficou assim. Olha lá, ó. A gente poderia até pespontar no amarelo, ficaria bom também. Olha, a sacaria, ela fica bonita. Ela é bem rústica e fica bonita. Perfeito. Agora, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei... Nós temos já no mercado uma espuma que já vem com o nylon atrás. Olha que beleza. Já não precisa colocar espuma e o TNT. Quem tem? Só espuma. Põe a 0,25 e o TNT, 60. É esse aqui, ó. Ela já vem pronta. Já é com o TNT? É um nylon. Você vê que beleza? Ótimo. Se a gente tiver o pezinho... Você sabe o nome? Como é que chama, não? É espuma acoplada, que eles falam. É estruturada, uma espuma estruturada. A única que tem no mercado é essa, tá? Certo. O que o ideal aqui, que às vezes a máquina não costura bem, coloca aquele pé de plástico que tem na máquina. É o Tétilon que fala, né? Isso. E aí, o que a gente faz, Sogerinho? Você já entende tudo em mais um pouquinho, né? Não, só um pouquinho só. E hoje nós vamos deixar uma bolsa pra ele presentear. Se vocês me curtirem um pouquinho, que dá outra vez, só um estouro. É mesmo? Obrigada. Você é um must do artesanato, né, Rogério? Você sabe que você tá lá no... Olha lá o teu Instagram lá, ó. É. É o Carmen Vilar. Depois escolhe uma peça ali pra deixar pra presentear. Você faz aquelas brincadeiras com o seu público. Isso. Quando chegar nos 179 mil. Lá no meu... Meu Deus, que delícia. Então, você escolhe uma peça. Tá, combinado. Tem uma ali que é uma bucket que eu fiz, que eu vou dar pra Sarinha, que a cara da Sarinha eu fiz pra ela. Ah, é? É. Então, mas a Sara... A Sara, agora a Angélica tá aqui, ela leva pra Ana da Sara. É, então o que que eu fiz aqui? Voltando, passei uma costura, tá? À volta. E depois, Rogério, vamos dar uma incrementada. Eu peguei uma pasta manaria bege também e vou costurá-la à volta. Com bonita. É, dá um charme. Claro que vocês vão colocar o direito para o direito, tá? Além de que o avesso da peça aqui, ele é bonitinho, né? Você já costura a espuma com tudo junto? Tudo, e vamos embora. Aqui já é a nossa tampa original, como vai ficar, tá? Eu recortei a espuma, sempre eu corto maior, porque esse negócio de certinho dá uma entortada. Não vamos economizar, né, material, porque... O ideal era fazer certinho, costurar certinho. Mas, gente, você sabe, às vezes você tá pensando nos boletos e a costura vai lá embaixo, não é verdade? Não, mas quando você costura, você esquece dos boletos, não é verdade? Eu, graças a Deus, eu tenho esse privilégio, sou aposentada. De não pagar mais boleto? Não, pago boleto, mas o artesanato me dá um prazer muito grande. É bom demais, né? E as pessoas que a gente conhece, não tem preço, gente. Porque eu já aposentei e a gente perde o vínculo das pessoas do trabalho. E a gente cria outro clã de amizades, não é verdade? Vamos costurar. E vamos. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A mesma coisa, gente. Não, aí nós vamos voltar para o... Ah, é. Esliga e bota para o original. Mais fácil. Poderia passar, poderia só, mas vamos para o reto que aqui dá mais certo. Nós vamos trabalhar a volta toda, tá? Tá. Procurem costurar mais na pontinha, porque depois a gente ainda vai colocar o forro e eu não quero que essa costura apareça. Claro, vocês trabalharão com a linha da mesma cor, né? Exato. Você pode escolher uma peça que você quer presentear ao seu público, viu, Rô? Lá daquelas que eu trouxe da Sacaria. Ah, sério? Você escolhe. Aquela sacola é bem pertinente, você pôr linha dentro. Tem uma sacoluna lá. Tá linda. Não, todas as peças estão bem bonitas, viu, Del Carmen? Você tá de parabéns. E bem de bem, viu, gente? Porque ninguém faz. Essas peças, vocês podem oferecer até em aeroportos, em lojas de conveniência, assim, de viagens. É verdade. Que é bem característica do Brasil, né? Verdade. Então aqui nós vamos costurar até o final e aí o que eu tenho? O original, né, a frente que vai ficar. Eu pego a minha frente, vou colocá-la, tá? Estica bem e vou passar uma costura aqui e depois eu vou cortar. Como é que vai ficar? Assim, olha. Aqui eu não quis passar, passa a manaria e eu fiz com a tela de juta raiola. Também vende muito bem. Por quê? Tá. Vocês vão casar com os mesmos fios de juta. Ah, entendi, das tiras. Nós compramos pronta essa alça. Podemos fazer aqui com sintético, colocamos ou um couro e vocês comprem. Fica bonito o couro, né? Fica. Com esse tipo de material. Fica bem bonito. Se alguém tiver dúvida aí pra Del Carmen, mande lá no nosso Instagram. Estou acompanhando aqui, arroba faça você mesmo. TV, deixa a sua participação. Vamos pro corpo da bolsa? O corpo é facinho, Rogério. É, sabe? Aquelas coisas que a gente gosta de fazer bem rapidinho e bem produtivo. Já faz um dia, né? Eu quero colocar a alça. Eu posso colocar dois pedaços. Pode ser até da própria juta com terminais. Aqui tem 1,5, esse terminal. Só pra depois a gente encaixar a alça, tá? Então isso aqui é só pra gente ter a alça depois, pra que vocês entendam o que eu tô fazendo. Certo. Aí eu quero colocar só uma tirinha de mão pra ficar pendurada. Coloca só de um lado, tá gente? Ótimo. Então, não quero usar a alça, pode usar ela só segurando na mão que fica chique também. Fica, né? Fica. Aí o que eu fiz? A mesma coisa, ó. A cola, ela dá uma vazadinha. Eu estruturei. Aqui nós temos duas pensas, né? Laterais. Eu vou fechar. Qual a preocupação da minha bolsa pra que ela dê certo? A mesma distância do pezinho, da costura, do início ao fim. Tá. Porque se usar aqui maior ou menor, depois não fecha a bolsa. Uhum. Tá? Perfeito. Então, aqui simplesmente, esse nosso pezinho acho que tem 0,75. É, o seu tem 0, essa máquina tem 0,75. Olha, aqui eu posso dar o retrocesso e continuar costurando, ó. Eu vou fechar os quatro cantos da minha bolsa, tá? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar meio com meio e vou encaixá-lo, ó, direito com direito. Super fácil. Eu posso simplesmente aqui passar uma cola de tecido e abrir as costuras até pra facilitar. Porque ele fica bem durinho, olha como ela... Fica mesmo. Fica mesmo. Estrutura bem. Qualquer tipo de material, vocês poderão estruturar dessa forma. Então, o que eu vou fazer, Rogério? Eu vou juntar costura com costura, meio com meio e aqui com calma em casa. Passem uma cola, abram as costuras e fica bem melhor pra gente trabalhar. Pra quem ficar segurando, você pode passar cola. Exato. Só não passa muito pra não manchar do lado... do fundo lá. Tá. Só um pouquinho, né? Porque ele fica bem grosso e armadinho. Você vê que a bolsa... Eu coloquei enchimento, mas ela fica em pé, sem nada dentro. Já fica estruturada, né? Fica. Fica muito. E aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente, nós vamos casar toda essa volta. Eu trouxe uma pra vocês verem, ó. Quer passar pra cá, é? Pode. Então, o que nós vamos fazer, ó? Rogério, nós vamos... Toda a volta. Toda a volta. Nós vamos costurá-la aqui. Costura com costura, faz acabamento. Se tiver a linha muito grossa, dá uma queimadinha e amarra a linha também. Ou pode passar um pouquinho de cola na linha, que ela não desmancha na pontinha. Sabe? Pra preguiça de dar nozinho, também dá. Então, o que eu fiz? Juntei? Aqui eu fiz com a tela de juta e a espuma. Também fica bom. Isso é legal pra vocês verem as possibilidades de materiais, né? Se dá pra trabalhar. Essa bolsa, se você colocar assim pra produção e empresa, você pode mandar imprimir e depois aplicar. A marca, né? Eu já fiz bastante. É. Legal, hein? Fiz bastante também. Porque é diferente. Ela é sustentável, né? Eu acho que isso é legal. Esse valor sustentável, né? Sim. Sim. Então, nós temos aqui o quê? Bonita, ó. Tanto direito quanto... Você vê? É uma nova linguagem, a mesma bolsa, né? Sim. Então, nós temos a metade e a metade da tampa. Se ficar muito dura e grossa, como ficou a nossa original, eu coloquei dois botões, tá? Certo. Esse botão é muito fácil. A gente coloca o macho em cima com aquela prensa e ele te leva a abrir e fechar. Não tem erro. Então, eu pego direito da tampa, direito do corpo. E vou costurar. Eu poderia ter costurado essa tampa antes de fechar, se quisesse. Tá. Eu tenho espaço nas laterais para que vá caber, né? E centraliza. O certo é colocar bem centralizadinho. E o que nós vamos fazer? Eu costumo, Rogério... Você vai passar a costura? Você que sabe, senão eu já vou para o forro e explico como é que fecha. Vamos para o forro. Então, vamos. Vamos para o forro. O forro, o que que é? A mesma coisa que eu cortei no corpo, eu vou fazer no forro. Olha, a mesma coisa. Certo. Como é que não vai dar errado o meu forro? Eu meço daqui até aqui e essa costura do forro tem que ter a mesma metragem. Porque às vezes a gente dá uma erradinha. Também está meio inspirada e erra, né? E aí você nunca vai errar. Eu pego o direito, tá? Direito. Aqui, ó. O direito do forro. É o mesmo processo de uma bolsa normal. O que que eu vou fazer? Vamos imaginar que nossa tampa já está costurada, né? Sim. Sempre centralizem as peças de vocês, tá? Então, nós vamos passar uma costura à volta. Uhum. Vamos deixar uma abertura aqui do forro, como toda a bolsa, porque aonde nós vamos desvirar se não tiver abertura? Fica difícil, né? Só se a gente colocar direito e direito e acabar com o viés. Mas fica feio. Eu não gosto do acabamento superior de bolsa. Melhor desvirar, né? É, deixar para o forro. E aí, Rogério, daqui a gente puxa, vamos, já passamos a costura aqui, desviramos e passamos uma costura de acabamento. E fechamos o forro. E aí, está pronto. E está pronto a bolsa. Já achou difícil? Não, sinceramente não. É assim, né? E é só ter esse cuidado, porque você está utilizando material diferenciado, né? Sim. Então, tem que ter esse cuidado do início da preparação do material, para ele não desfiar, para estruturar, né? Vamos mostrar a peça pronta, que ficou tão linda. Nós estamos passando os contatos da Del Carmen. E você escolheu uma para presentear a tua turma? Uma para presentear? É, você que escolhe. Ah, eu vou escolher todos os turminos. Mesmo aquela bucket lá, é da menina, da Sarinha, aquela gostopante. Eu não sei o que é isso que você está falando. Aquela de saquinho, um saco amarrado, a gente pode vir ensinar. Ah, entendi. Aquela, aquele último ali. Aquela sacola, você pode encher de produtos, olha que beleza, para dar para um... Então, pronto, é essa que você escolhe. Você que manda, você que manda, você que manda. Então, vai lá seguindo a Del Carmen, certo? Obrigada, viu? Todo mundo siga a Del Carmen e logo, logo vocês fiquem de olho aqui que nós vamos fazer um craft game com um presente, uma das bolsas da Del Carmen. Obrigada, sucesso. Imagina, eu que agradeço. Vai para a Mega? Vamos, estaremos lá com o nosso stand do programa e da TV Aparecida. Eu estou com a exposição dos jardins, que faz spa, é? Que legal, que legal. Então, nos encontramos lá. Gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, querido. Boa semana para você, tá? Fica com Deus. Seja sempre bem-vindo. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. E aí, tá?